Anvisa apreende produtos de beleza. Inaugurada em Teotrotone, a Clínica Simples. Prejuízos causados pelas catástrofes chegam a 130 milhões de dólares. Projeto de criação da UFTO está em tramitação. Consumidores devem tomar alguns cuidados para afastar risco de assalto. Fernando Barbosa é o garimpeiro do ano. Está no ar o Alfamilhas Notícias. A informação começa aqui.